A CIDADE NO BRASIL 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 Féri, eri deu na maulai timbro manda muskandhi era Maia miru eku chuti, suni deu na cura féri Haase deu na féri timbro manda muskandhi era Haamuruyo kura gani, aasarodhan chaili pani Anggalamma peir chuthimlai kei na bhani Muskuraun tehenu malai, temi roti yomu hara lai Tam kiira na bhai kusamdei nani Maia lu, kasalu Aakari ma, gaidhi bana era maulai na rakhana Maia miru eku chuti, suni deu na cura féri Eri deu na maulai timbro manda muskandhi era Maia miru eku chuti, suni deu na cura féri Haase deu na féri timbro manda muskandhi era Maurisa hu, timi puji dho na mero pira Aai dho na banggalo ma Babu haase deu na haase Timi suni dho na mero cura Maia kusamani baaya, ga chuti, suni deu na Maanideu maia, 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 ga chuti, suni deu na